e aí pessoal tudo bem então hoje aqui vai ser o local de gravação certo eu jogando tênis aqui treinando no paredão mas um vídeo mas um canal de drone então que eu queria ver vocês precisam ver quais são as árvores que estão ao seu redor pra você fazer o que pra você está sempre acima delas árvores construções prédios está vendo aqui ó é uma coisa que eu não fiz e por causa disso eu danifiquei a hélice porque eu fiz o que eu tava gravando aqui né fazendo active track então virava aqui o drone virava junto pato super bonito mas não negativo o que aconteceu sem querer eu mexi o stick e o drone bateu na essas árvores aqui numa delas ou num dos galhos alguma coisa assim e se for parte da hélice perdi uns 20% da hélice não aconteceu nada no sentido de ele cair então o que aconteceu pousou pá na mão assim quando eu vi fazer o check pós pouso né pós voo eu vi que tinha cortado então verifica direitinho fique sempre se você puder se você não puder verifica altura das árvores aqui pra você sempre fica assim a mas fica muito longe zoom eu errei eu danifiquei o meu drone por besteira e eu gostaria que vocês não fizessem isso tá certo então sempre voo e mete o zoom se você não consegue o zoom não é legal você pode ir lá no software de edição shortcut eu indico vai lá e mete o zoom grava lá em 4k você consegue dar um mega zoom no software de edição mas não faça como eu não perca uma hélice por besteira né eu tava fazendo tutorial de lá active tracking e e errei e o drone cortou uma dessas eu acho que foi uma das galhos ainda as das folhas né dessa palmeira eu sei lá como é que chama essa por favor quem souber como é que chama diga aqui beleza beleza muito obrigado por assistir o nosso vídeo até o final aqui nós temos duas sugestões aqui de vídeo para se inscrever no canal para visitar meu site sobre animais e queria aproveitar se você gostou curte compartilha e comenta se ficou alguma dúvida sobre esse vídeo se quer mais informações perfeito se você gostou desse vídeo e quer dar uma gorjeta para a gente nós temos o pix que é o meu cpf 26 3027 758 50 aproveita 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 ver se está aqui inscrito no canal para receber as atualizações e dos vídeos a deu like deu dislike e use a área de comentários clique aqui para assistir outros vídeos e se você quer saber mais informações sobre o nosso canal você clica aqui no conteúdo animal e aqui vai ter um vídeo explicando como é que o canal funciona nós temos as nossas playlists e mas você ainda não foi inscrito né se for inscrito nós temos um vídeo aqui então temos as nossas playlists com todos os nossos assuntos você quiser ver mais sobre o assunto que você está vendo nós temos patrocinadores o link dele está aqui embaixo na descrição do vídeo nós fazemos vídeos longos shorts e transmissões ao vivo e eu tenho uma empresa de hospedagem de website conteúdo animal.com.br barra sites você já tem um site confere os valores da hospedagem você ainda não tem um site acabou de montar o seu negócio confere os planos de criação de opções de hospedagem para nos seguir nas outras redes sociais é só procurar por conteúdo animal tudo junto sem espaço ficou alguma dúvida deixe na área de comentários que eu respondo a todo mundo muito obrigado e até o próximo vídeo tchau